Eu vou te mostrar uma coisa que pode fazer você liberar um exame errado. Pode te fazer liberar um exame com uma leucopenia, mas com uma leucopenia que não é real, uma falsa leucopenia. E que condição é essa, Larissa? Aqui, por essa imagem, acho que vocês já conseguiram perceber. É o caso de agregação, uma aglutinação de neutrófilos. Isso mesmo, pessoal, é um fenômeno raro, mas que ele pode aparecer na nossa rotina, pode levar a contagem de leucócitos falsamente reduzidas. E a gente precisa identificar, avaliar a lâmina, saber como é que corrige, quais são as opções que a gente tem. Porque se a gente libera um resultado, uma leucopenia que não é real para o paciente, o médico pode ter uma conduta diferente. A gente pode investigar até processos, solicitar exames também mais invasivos por conta de uma leucopenia que é liberada repetidas vezes pelo laboratório. Mas uma leucopenia que não é real, tem uma interferente aí, que são as aglutinações, as agregações de neutrófilos. Pessoal, esse fenômeno, ele ocorre in vitro, especialmente em amostra anticoagulada com EDTA. Mas pode acontecer também outro tipo de anticoagulante, como por exemplo, o citrato de sódio. Mas é muito raro. Já é uma situação que não é tão comum de aparecer, mas ela aparece e em citrato ela é mais rara ainda. O fenômeno que ocorre in vitro, como eu falei para vocês, que geralmente é mediado por anticorpos. E também, pessoal, essa agregação, a intensidade dela vai aumentando à medida em que o tempo vai passando. Não é associado a alguma doença específica, mas já foi relatado em algumas condições. Como, por exemplo, na mononucleose infecciosa, em infecções bacterianas agudas, foi observada essa alteração de forma transitória. Já foi observada em pacientes com doenças hepáticas também. E esse tipo de alteração em doenças autoimunes já foi observada também por um tempo mais prolongado. Durando meses ou até mesmo anos. E, pessoal, outra condição também muito importante. Esse fenômeno aqui, essa agregação de neutrófilos, ela também já foi observada em algumas condições, e alguns processos relacionados aí às situações que levam à produção, à geração de crioglutininas, que são aqueles anticorpos frios. E, Larissa, pode aparecer essa agregação aqui de neutrófilos em várias situações. E como é que eu corrijo, o que é que eu faço? Primeiro, é importante a gente entender por que pode levar à contagem falsa. Porque esses neutrófilos, pessoal, estão todos aglomerados. Então, esses agregados de leucócitos, eles podem não ser contados. Ou pequenos agregados, eles podem ser contados apenas como uma célula. Depender também da metodologia que você usa. Por isso que é importante você também conhecer o seu equipamento, como a gente sempre bate aqui. Tendo esse caso, o que é que você vai fazer? O equipamento liberou uma leucopenia? A gente vai investigar. Quando você pega uma lâmina, esses agregados de leucócitos, pessoal, eles são facilmente identificados. Sabe aonde? Sim. Na cauda da lâmina. Nós temos aqui cabeça, corpo e cauda. É muito fácil a gente observar esses agregados de leucócitos nessa região. Importante, mesmo que aqui eu esteja vendo que são neutrófilos, vários neutrófilos, não é indicado que a gente faça essa contagem desses agregados de neutrófilos. Isso por quê? Porque aqui embaixo a gente pode ter outro tipo de celular que a gente não está identificando, porque pode estar justamente por baixo. Eu só estou vendo que está ali superficial. Então, não é indicado a gente fazer contagem nessa situação, a gente precisa corrigir. Uma das situações que a gente pode corrigir essa agregação de leucócitos, de neutrófilos, principalmente, é aquecendo a amostra. Lembra que pode estar associado a processos que levam à produção de crivaglutínidas? Crivaglutínidas são de corpos frios, que vão reagir em baixas temperaturas. Então, se eu pego essa amostra que tem esses agregados de leucócitos e eu aqueço, eu vou conseguir corrigir, processar, homogenizar e processar essa amostra e liberar um resultado real para esse paciente dessa amostra aquecida, eu posso também imediatamente fazer uma nova distensão sanguínea. Além disso, pessoal, se você aqueceu a amostra e não corrigiu, você pode solicitar uma nova amostra para um outro anticoagulante, porque também pode estar relacionado ao EDTA. Coletou esse trato, avalie se vai ser feita a correção. Uma outra terceira hipótesis, caso você não consiga corrigir nem com aquecimento, nem coletando esse trato, você pode fazer essa coleta no laboratório, levar o paciente até o laboratório, coletou e processar imediatamente aquela amostra sem contato com anticoagulante nenhum, porque essa agregação acontece in vitro. Então, se você pega essa amostra, tirou do paciente, passou no equipamento, a amostra está aquecida e ainda está livre de anticoagulantes. Então, você consegue sim garantir um resultado real de a contagem de leucócitos para esse paciente. Então, pessoal, apesar de ser raro, aparece e a gente precisa estar preparado. Apareceu um caso desse lá no time Atlas com a Luna e ela conseguiu corrigir com a forma simples. Apenas precisou aquecer. Com um aquecimento, já corrigiu a contagem global de leucócitos. Sempre investigue em leucopnias, não liberem sem revisar a lâmina e avalie essas condições. E vocês podem estar se perguntando, Larissa, é só em neutrófilos que eu vou observar essa agregação? Não, você pode observar também em hipócitos agregados. Essas condições você pode observar na LLC, em alguns linfomas, mas também é muito difícil de ser observado. Entre linfócitos e neutrófilos, a agregação que a gente observa mais é a de neutrófilos. Mas é importante que vocês saibam que pode acontecer com outros leucócitos também. Então, pessoal, essa foi a nossa dica de hoje em relação à leucopenia falsa. Investiguem e corrijam aqui nesses casos. Comenta aqui pra mim se vocês já pegaram um caso como esse. Sei lá, de uma menina do time Atlas que a lâmina estava sensacional. Esses agregados bem característicos. Comenta aqui, pessoal, se vocês pegaram. Se vocês tiveram dúvida como é que corrige, pode comentar aqui que eu venho responder vocês. Beijo no coração. Até mais.